O Ministério da Educação prorrogou o prazo para a realização de aulas à distância nas instituições de ensino superior. Por meio dessa nova portaria do MEC, as instituições terão autonomia para definir o currículo de substituição das aulas presenciais. O presidente da Federação dos Estabelecimentos de Ensino Superior de Sergipe, Renir Silva, explica que a nova portaria do MEC autoriza que as instituições particulares de ensino superior continuem ofertando aulas à distância. A portaria do MEC, ela flexibilizou as instituições de ensino superior a trabalharem de forma remota, como nós chamamos por ensino à distância, EAD, até dezembro. Não significa dizer a obrigatoriedade, essa é uma flexibilização. Quer dizer, a partir do momento em que se libere o retorno às atividades presenciais, a escola poderá trabalhar de forma presencial, se assim desejar, trabalhar de forma à distância ou então numa forma mista. Ainda de acordo com o presidente da FENEM, com a crise sanitária instalada sem previsão para ter fim, associada à autorização concedida pelo MEC, a tendência é que a maioria das instituições de ensino superior continue com a prática do ensino à distância até o final deste ano. A portaria pede que as instituições utilizem recursos pedagógicos mediados pelas tecnologias da informação e comunicação. Esses momentos agora de pandemia, de isolamento social, eles foram importantes também para que as instituições pudessem estabelecer com os alunos novas formas de ensino e de aprendizagem. Então, óbvio que nem todo aluno tem acesso muito fácil aos recursos tecnológicos. Então, as instituições também devem estar pensando em maneiras alternativas de ajudar o seu alunado. Por enquanto, as salas de aulas deverão permanecer assim vazias, enquanto durar a crise sanitária que afeta o mundo. De acordo com a nova portaria publicada pelo MEC, as instituições de ensino superior terão autorização para realizar as aulas não presenciais, enquanto durar a crise sanitária. Na portaria 345 barra 2020 do Ministério da Educação, ficam estabelecidas duas possibilidades para as instituições de educação superior, integrantes do Sistema Federal de Ensino. A substituição das disciplinas presenciais por atividades que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação associadas a outros meios convencionais. Ou a suspensão das atividades acadêmicas com a indispensável restituição até o dia 31 de dezembro. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino Superior de Sergipe, José Sebastião Filho, que disse que com a portaria, as aulas presenciais continuam suspensas. E neste atual cenário, a portaria do MEC permite que a coordenação de cada curso poderá definir ao longo do calendário alguns encontros convencionais em que considerem extremamente necessário a presença do aluno em situações relacionadas a atividades de extensão ou aulas práticas em laboratórios, por exemplo. Vai possibilitar que, por exemplo, atividades que são eminentemente práticas elas possam ser avaliadas pelo corpo docente, pelo NDE, o núcleo docente estruturante, as coordenações e os conselhos superiores das instituições no sentido de estabelecerem a condição ou não de esse tipo de atividade ser ofertada de forma não presencial.